O Dia das Crianças também tem aqui na Intimus Langerie, eu não sabia dessa. Então, a Intimus Langerie tem tudo de melhor pra você, para seu pequenino e para sua pequenina. Outubro chegando, mês da criança, e aqui você encontra o presente pra eles. Calcinhas, cuecas, pijamas e uma variedade de conjuntinhos menina-moça. Olha que legal! E não para por aí, pras mamães também. Conjuntos de lingeries incríveis. Com certeza, temos conjuntos, fantasias, calcinhas e temos o papai também. Sabia? A gente tem cuecas e pijamas pro papai. E pra você que quer comprar no atacado e ter uma renda extra, esse é o momento. Endereço? Rua Sequeira Campos, 650. 3642. 6056. Passa aqui, Intimus Langerie.